Musa Vique E já vai jogar Cê 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 Alga de Trouxe Bica, banca de empilô Alga de Trouxe Bica, banca de empilô Alga de Rilhe Abandão Alga de Rilhe Abandão Não tá escasso, telefone lá no ná Não tá escasso, telefone lá no ná Uma cocô, telefone lá no ná Uma cocô, telefone lá no ná Uma cocô, telefone lá no ná Tira o pé do chão Tira o pé do chão Barulho! Barulho! Boa noite, família! É tão bom estar com todos vocês. Preparem-se porque a noite ainda é uma criança. Vem aí a nossa querida Liloca! As palmas para o Liloca! Vem também aí o Mister! Tá se bem ou tá se bem? Tá se bem! Fassi Royer! Moçambique Royer! África Royer! Música americana Royer! A melhor música do mundo! Música... Música...